Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E o Moto Mais de hoje traz as emoções da segunda etapa do Elf Superbike que rolou em Pinhais, no Paraná. Confira! Os pilotos do Superbike Series foram até a cidade de Pinhais, no Paraná, para disputarem a segunda etapa do Elf Superbike no Autódromo Internacional de Curitiba. A pista, com pouco mais de 3.600 metros de comprimento e 10 curvas, prometia ser um belo palco para a prova que trazia, nas primeiras posições do grid, lado a lado, os atuais líderes e vice-líderes do campeonato. Na posição de honra, na ponta do grid, estava Danilo Andrick, até então vice-líder do campeonato, em busca da sua primeira vitória na competição. O segundo lugar foi preenchido pela ronda número 36 de Maico Teixeira, que já havia conquistado o lugar mais alto do pódio na primeira etapa deste ano, em Santa Cruz do Sul. Fechando a primeira fila, estava José Luiz Teixeira, o cachorrão, e sua ronda número 51. Andrick conseguiu fazer uma boa largada e manteve a primeira posição, mas quem se deu bem mesmo foi Diego Pretel, que saiu de quinto para assumir o segundo lugar e colar na traseira da BMW 64 de Andrick. Doca também surpreendeu e saiu de nono para roubar a terceira colocação. Maico Teixeira, que não fez um bom trabalho, acabou caindo para a quarta e cachorrão para a quinta. Porém, a alegria de Doca não durou muito tempo. Maico Teixeira estava disposto a correr atrás do prejuízo e ainda na primeira volta, partiu para cima da ronda número 90 de Doca para assumir o terceiro lugar. Aproveitando o embalo, Maico partiu para cima dos líderes da prova, em busca da liderança. Enquanto isso, um pouco mais atrás, Doca, Cachorrão e Danilo Lewis faziam um duelo triplo pela quarta posição. Porém, no auge das brigas por posições, a bandeira amarela foi acionada, indicando o procedimento de safety e obrigando os pilotos a darem um tempo nas disputas. Depois de três voltas, foi dada a relargada e Andrique novamente manteve a liderança, mas continuou sendo pressionado por Diego Pretel e Maico Teixeira. Cachorrão manteve a quinta posição e estava disposto a terminar a disputa que havia começado antes da entrada do safety. Ele foi para cima da ronda 90, porém acabou tocando a roda traseira de Doca e ficou fora da corrida. No final da prova, Danilo Andrique conseguiu ganhar um pouco mais de vantagem para cruzar a linha de chegada em primeiro, assumindo a liderança da prova e também do campeonato. Apesar da disputa, Diego Pretel teve que se contentar com a segunda posição, seguido pela ronda 36 de Maico Teixeira. Legenda Adriana Zanotto